Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Eu fiz essa aqui primeiro, né? Testei. Fiz uma outra. Essa aqui não foi a primeira. Essa aqui foi a primeira que eu gostei. Fiz uma outra, não gostei. Essa é a 3D Canoa. Já tem muito na internet, né? Só que eu fiz alguns ajustes para encaixar melhor no rosto, tá? Na minha opinião, eu não gostei, né? Da original. Então, eu fiz alguns ajustes, tá? E hoje nós vamos fazer essa aqui, olha. Olha que cor linda aqui. É a Bicolor. Olha que peça linda. Com um detalhe. Eu vou ensinar junto a fazer os moldes M e G. Mas, já está disponível, disponíveis os moldes em PDF. O link está aqui abaixo. São os tamanhos P, M, G e GG, tá? Então, num vídeo só, nós vamos fazer tudo, ok? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo. Se inscreva no meu canal, acesse esse link e peça a participação que eu aprovo. Esse grupo é para os inscritos do meu canal. É um grupo no Facebook. Muita gente manda mensagem, né? Ali nos comentários. Eu quero participar do grupo, quero participar do grupo e manda o número do WhatsApp. Gente, não é o WhatsApp. É grupo no Facebook, tá? Um grupo fechado, tá? Onde eu posto foto das peças que eu faço, muitas vezes dos moldes quando há necessidade. Tá? Me sigam no Instagram, tá? Quero agradecer a todos os meus seguidores pelos comentários, pelas palavras de incentivo. Muito obrigada, mas eu estou realmente sempre pensando em fazer o melhor para vocês. Eu realmente estou fazendo máscara até agora, porque eu sei que tem muita gente que está fazendo para vender e está dependendo do meu trabalho, né? Para fazer também o de vocês, tá? Então, muito obrigada. Grande beijo para vocês. E vamos começar. Então, vocês vão cortar um retângulo para o tamanho M. De 12,5 por 8,5 cm. Tá? Dobra. Ao meio. Aqui. É dobra do tecido. Tá? Dobra ao meio, né? Aí você mede dessa parte que é onde fica o nariz, pra dentro, um centímetro e meio. Um, pivô lacinho. Nessa lateral, você desce dois centímetros e meio. Deixa eu ver se eu desci dois e meio. Não, você vai descer dois centímetros, tá? Daqui pra cá. Dois centímetros. E vai medir dessa base pra cá, dois centímetros e meio. E aproveita, já mede aqui embaixo também, dois e meio. E passa um risco. E passa um risco. Pronto. Agora, você vai fazer isso. Ligar os pontos. Da onde eu marquei um e meio pra dois, passa um risco. Tá? Da onde eu marquei dois, pra cima, vamos marcar meio centímetro. Aqui, meio centímetro. E vamos só, olha, posicionar a régua aqui nesse cantinho, pra cá. Assim. E vamos riscar. Dessa forma, tá? Olha, riscou daqui, né? Desce, aonde eu marquei o dois e meio. O molde tá pronto. Agora, vamos só cortar. Aqui, onde marcamos um e meio, vamos só fazer uma curvinha assim, olha. Pra não ficar nem uma pontinha. Pronto. O molde tamanho M está pronto. Vocês vão cortar do mesmo tamanho. Quando for cortar essa parte aqui, que fica no nariz e no queixo, vocês vão ter que dobrar. Assim, olha, onde eu marquei o dois e meio. E cortar com o tecido sempre dobrado, tá? Tá aqui, ó. Aí, vai ter que cortar duas peças dessa e duas peças dessa outra com ele aberto assim, tá? Olha, outra coisa, muita gente pergunta. O elástico é regulável, gente. Eu vou, eu tô usando o 23, porque é pro meu rosto, né? Mas, por ser um elástico regulável, você pode também colocar 23 centímetros e a pessoa que vai, tem a possibilidade de regular o elástico. Você pode até entregar sem o nó, olha, você regula o elástico, fala pro cliente, se for com o parente de vocês, melhor ainda, né? Por isso que eu faço o elástico regular pra não ter esse problema, tá bom? Então, vamos pro tamanho G. Vamos precisar de... 14 por 10 centímetros. Vamos. Aqui é a dobra do tecido. E você vai dobrar ao meio. Pronto. Aqui, onde eu coloquei a dobra do tecido, que é a parte do nariz, então, você vai colocar 2 centímetros aqui. Isso é marcar, 2 centímetros. E vai, nessa lateral, 2 centímetros e meio. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Aqui. Na lateral, 2 centímetros e meio. E vai, também, dessa base pra cá, entrar 2 centímetros e meio. E aqui, marca também 2 centímetros e meio, pra poder fazer essa marcação. Pronto. Agora, vai fazer isso, ó. Vai ligar esses 2 e meio com 2, que é a parte do nariz, o 2, né? Aqui. Vamos logo fazer aqui a curvinha, né? Que é pra tirar essa pontinha. É uma pontinha bem levezinha, mas é bom tirar. Vamos subir. Aqui, onde eu marquei 2 e meio, subi meio centímetro. Agora, vamos posicionar a régua aqui, ó, nessa parte aqui, até esse meio centímetro. E fazer isso. Pronto. O molde G já está ok. Agora, vamos cortar. Gente, vocês estão vendo aí que facilidade? Claro, isso aqui já existe muito na internet, né? Eu fiz alguns ajustes, né? Pra ficar mais bonito. Porque eu fiz uma e não gostei, aí tive que fazer outra, né? Por causa dos ajustes. Por isso que eu faço essa, esse aumento aqui, de meio, pra quando dobrar, olha como é que fica. Porque se vai direto, fica assim. Olha. Quando dobra, olha como é que fica feio aqui essa questão do elástico. Pra posicionar. Assim fica mais bonito. Então, moldes prontos. Tamanho M e G. Eu tô usando o tricoline de algodão, tá? O molde é esse. Esse aqui é o tamanho G. Deixa eu colocar aqui. Tamanho G. Que é o tamanho e o tamanho que eu uso, tá? Então, aqui é dobra do tecido. Ele vai tá assim o molde e vai tá com essa marcação aqui. Com essa sobra que é pra colocar o elástico regulável. Tá? Então. Com o tecido dobrado. Gente, desculpa as unhas aí que eu ainda não fiz, tá? Tá bem feio, olha. Dobrado. E vamos colocar assim e cortar do mesmo tamanho. Tá? Vamos cortar duas peças. Forro e principal. Agora. Pra essa, as duas aqui laterais, olha. Tá? Inclusive, eu já fiz essa depois. Eu vou até mostrar pra vocês direitinho como é que ficou. Vocês vão virar aqui, onde tem essa marcação. Tá? E cortar as duas partes, né? Do mesmo tamanho. Tá? Uma, duas. Cortou. Aí vai dobrar ao meio. Avesso com avesso, tá? Aqui, ó. Avesso com avesso. Vai pegar essas duas partes aqui e fazer isso. Depois vocês vão entender. Olha, aqui é a dobra. Aqui. Vocês vão medir... Meio centímetro. Deixa eu medir assim que é mais fácil. Desse lado e meio centímetro desse. Aí vocês vão só fazer isso aqui, olha. Dessa pontinha aqui, né? Que é a dobra. Vocês vão só... Isso aqui. Faz do outro lado também. Faz isso nessas duas partes, tá? Duas peças. Olha aí, corta. Corta esse lado aqui também. Pronto. As duas peças, né? Tá ok. Estão ok. Agora vamos fazer isso. Gente, se eu vi algum fungado meu, me desculpem, porque eu tenho rinite alérgica. E essa época aqui em Curitiba tá muito frio. Muito frio. Nossa, tá horrível. E a alergia ataca. A rinite. Olha, eu coloquei essa parte pra cima. Olha, essa aqui eu vou posicionar. Aqui é o meio com o meio. Importante encontrar o meio, tá? Pra não ficar um lado menor do que o outro. E aqui também. Olha, a parte dobradinha tá pra cá. Meio com meio. Deixa eu ver aqui o meio direitinho. Olha, as duas tem que ficar certinho assim, tá? Aí, lado direito e direito. A direita com direito. Agora vamos colocar essa aqui. Essa aqui, ó. É o forro, né? O lado direito virado pra cá. Pronto. Eu vou alfinetar, colocar alfinete, né? Aí nós vamos passar uma costura aqui, pezinho de máquina. Nessa lateral. Aí eu... Costuro por aqui. Fecho e venho com o pezinho de máquina. Quando eu começar a costurar... Deixa eu mostrar pra vocês. De uma lateral, eu vou logo virando aqui, olha. Deixa eu tirar aqui esse excesso. Ficou um pouquinho maior. É importante cortar, embora sendo só um pouquinho, mas pra peça ficar bonita, né, gente? Pronto. Essa lateral vocês vão virar, tá? Assim, olha. Tipo o pezinho de máquina, menos de um centímetro, tá? Aí vai começar com retrocesso, vem... Aí começa com retrocesso, fecha essa lateral e termina com retrocesso e nós vamos desvirar essa peça por aqui, tá? Quando eu fizer essa costura, eu vou cortar o excesso. Eu deixo meio centímetro só de folga, tá? Porque a máquina, minha máquina é 0,75, né? O pezinho de máquina. Aí eu corto o excesso, tá? Se vocês não quiserem cortar, vocês dão uns piquezinhos aqui nessa parte arredondada pra peça ficar bem definida. Então, nós vamos fazer isso, tá bom? Vamos lá, gente. Começa com retrocesso, termina com retrocesso, um pezinho de máquina, tá? Gente, olha, já desvirei, passei detalhe. Sugestão. Vocês façam um zigue-zague, tá? Nessa peça aqui das laterais, olha. Onde vai o queixo, o nariz, né? Façam um zigue-zague. Pra evitar de quando passar o elástico e ter que puxar, qualquer coisa assim. Desfício, é sugestão, tá? Quem não quiser, não faz. Eu acho que fica melhor. Então, ficou assim, olha. Tá? Agora, eu vou fazer isso. Olha, eu vou dobrar. Já passei a ferro, tá? Vou dobrar essas duas partes assim. Olha, observe que essas coisas, elas ficam juntas, tá? Assim, ó. Aqui. Duas laterais. Aí, eu vou passar uma costura, olha. Aqui. Sabe a costurinha rente, né? Que eu sempre falo pra vocês? Bem perto dessa, dessa, da costura aí, dessa outra costura, olha. Gente, vem nessa, nessa lateral e passa nessa aqui também. Que vai prender já essa partezinha aqui, ó. Pra ficar bem bonitinha. Que é essas coisas que eu fiz, olha. Fiz essa costura, né? Essa aqui também. Aqui também. Olha o que eu fiz. Fiz dessa forma, virando isso aqui, gente. Porque se coloca essas duas partes pra cá, assim, sem virar isso aqui, ela veste muito mal. Eu não gostei, tá? Eu sempre faço, né? Um teste antes, pra ver se realmente vai ficar bom. Aí, eu não gostei. Então, eu fiz dessa forma. Tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Agora, que nós vamos fazer. Aqui. Olha, fica viradinha assim. Aí, sim, ela encaixa direitinho, tá? Olha. Então, é assim. Depois que passar essas duas costuras, né? Nas laterais aqui, aí é fazer isso. Observe aqui. Pega essa parte aqui e traz, olha. Assim. Traz essa parte aqui, tá? Não chega aqui nessa dobra da costura. Chega perto dessa costurinha que eu vou fazer. Assim, olha. Tá? Faz desse lado e faz de todos os lados. Aí, faz isso. Faz nessa aqui também. Olha. Nesse outro lado. Tá vendo aqui? Tá? Aí... Aí é que nós vamos colocar o elástico. Eu vou já dar a medida pra vocês. E virar assim. Olha. Um centímetro e meio aqui. Deixa eu mostrar pra vocês agora. O elástico. O elástico. Duas peças. Eu tô usando o número 6. 23 centímetros. Tá? Então, aí... Como eu falei pra vocês, né? Virou aqui. Esse lado. Esse aqui também. Olha. Essa pontinha não chega até aqui, tá? É um pouquinho abaixo. Chega bem... Gente, assim, a costura. Dessa costurinha que eu vou fazer. Aí, só é dobrar. Porque eu... Por aí, eles estão fazendo assim, gente. Olha. Dessa forma e coloca aqui. Eu não gostei, tá? Isso aqui ficou muito difícil de colocar no rosto, tá? De dar o formato legal. Então, eu não gostei. Por isso que eu fiz... Mandei tirar aqueles meio centímetro aqui. Coloca aqui. E essa outra aqui. Observe que fica juntinho aqui, olha. Essas duas partes. Assim, ó. Aqui, tá? Fica juntinho assim. Não é pra ficar desse jeito, gente. Aqui, ó. Não. É pra ficar juntinho essas duas aqui, ó. Uma em cima da outra, tá? Aí, coloca o elástico. E dobra aqui. Assim. Olha. Aqui, é muito importante... Olha, aqui vocês vão dobrar um centímetro e meio, tá? Mas, um detalhe. É muito importante que essa parte... Acho que é até melhor explicar assim. Que essa parte aqui fique escondidinha. Aqui, aqui. Quando dobrar. Olha. Assim. Tá? Então, ela tem que ficar assim, ó. Olha. Ela fica escondida. Mas, observe aqui. Essa dobrinha aqui, ela pega exatamente na dobra onde vai o elástico. Assim. Tá? Olha. Foi por isso que eu fiz esse molde com essa parte aqui. Um pouquinho mais... Olha, assim. Porque, normalmente, ele é feito assim. Vem aqui dessa forma. Eu não. Eu aumentei aqui meio centímetro nas laterais. Pra facilitar essa costura. Aí, faz isso aqui. Aí, passa uma costura. Faz isso do dois lados. Já com o elástico aqui dentro, tá? Eu explico bem. Porque tem muita, né? A iniciante que pode ficar perdida, tá? Então, eu tô fazendo assim. Vou fazer dos dois lados. Vou dar o nozinho e esconder esse nó aqui. E a peça já está pronta. Tá bom? Gente, olha o que eu falei pra vocês. Essa partezinha aqui tem que ficar rente a essa dobra. Olha. Bem aqui no cantinho, pra não ficar aqui pra cima, tá? Tem que ficar aqui, olha. Tá? Bem nessa base aqui, olha. Não passa disso. Então, a peça já está pronta, tá? Vocês vão ver quando usar. Ela realmente vai encaixar bem no rosto. Com esse que eu fiz. Tá? Vai ficar bem melhor. Então, agora eu vou medir. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Olha, ficou assim. Ficou bonita, né? Agora eu só ia fazer isso. Essa dobra, gente, ela facilita, sabe? Ficar bem posicionado no nariz e no queixo, tá? Então, eu vou fazer assim, olha. A gente medir. Pronto. E aqui também. Agora, deixa eu medir. 11 centímetros e meio. Aqui, ó. E aqui, 16 centímetros e meio. Não. 17 centímetros, gente. Aqui, ó. Tá aqui certinho. 17 centímetros. Tá? Então, agora eu vou colocar a máscara pra vocês verem como ficou. Então, gente, tá aqui a máscara. Olha, fica linda. E os moldes também estão prontos, né? Então, dois em um. Agora, só é aproveitar. Deixem os comentários de vocês. Um grande beijo e se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau.